Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo tá bem especial, já que estamos na semana do Halloween. Eu tenho mostrado pra vocês nas minhas redes sociais que eu estou fazendo várias inspirações pra vocês com itens diferentes, com muita cor, não é mesmo? Como rosa, pink, com esse cenário que eu fiz aqui pra vocês pra mostrar que sim, fica lindo você colocar cor no seu Halloween, não ficar só no preto e no laranja. Olha que divertido pra criançada. E pensando no Halloween, eu criei um kit digital com carinhas fofas dos personagens. Eu deixei o link aqui embaixo nas descrições caso você tenha interesse. Com ele você consegue fazer várias coisas como sacolinha, numa caixinha, fazer ele com um tagzinho pra colocar na lembrancinha que você vai dar pra criança. Dá pra fazer várias coisas, só depende da sua criatividade. E pra animar mais vocês ainda, eu vou mostrar o que eu criei aqui no ateliê pra dar pras crianças aqui do meu prédio. Eu vou mostrar que com esse kit digital e usando a ferramenta Fuse, que é uma seladora de plástico, você consegue fazer coisas diferentes e divertidas que eu acho que as crianças vão amar. Então se você já gostou, tem curiosidade em conhecer essa ferramenta, fiquem ligados até o final do vídeo que eu garanto pra você que tá bem legal. O primeiro passo, você vai precisar abrir o arquivo das carinhas e colocar dentro do programa estúdio. Feito isso, você vai aumentar as carinhas pro tamanho que você quer fazer as lembrancinhas. Aqui, eu fiz no tamanho de 10 centímetros. O próximo passo é mudar a configuração da página para tamanho A4 e colocar a marca de registro. Com ela, a Silhouette vai ler e entender aonde ela precisa cortar. Depois disso, eu apenas ajustei as carinhas dentro da folha. Depois que imprimi, eu precisei rastrear. Eu abro a janela Rastrear, seleciono todos os rostinhos, coloco 100% Limear e depois clico em Rastrear Borda Externa. Agora, mando a Silhouette cortar, mas antes, verifico se está tudo certinho com a configuração. Aqui, eu estou usando a lâmina número 5, força 28 e velocidade 4. Depois que a Silhouette cortou, eu tiro as carinhas da base. Eu uso a base original da Silhouette. Essa é a ferramenta Fuse da Uiá. Ela vem com duas ponteiras, sendo uma giratória e a outra fixa. Para esse projeto, eu vou usar a giratória. E para colocar a ponta é super fácil. É só encaixar e girar. Vem também com uma base de apoio. Lembrando que você vai encontrar essa ferramenta na voltagem 110 e 220. E ela também vem com uma régua para facilitar na hora de cortar. A ferramenta Fuse é uma seladora de plástico. E o plástico que eu estou usando nesse tutorial é fácil de encontrar. É aquela que você usa em fichários. Então, o primeiro passo para a gente começar a fazer a plastificação é colocar uma das carinhas dentro do plástico. Feito isso, com a Fuse já aquecida, eu passo em toda a volta da carinha. Percebam que eu não selei toda a carinha. Que é justamente para colocar o chocolate dentro. O próximo passo, eu vou recortar toda a volta da carinha de onde foi selado. Agora chegou a melhor parte. Colocar os docinhos dentro. Nessa hora você pode pedir ajuda para os seus filhos. Que tal? Depois que eu coloquei todos os doces, eu vou terminar de selar. Então eu pego a ferramenta Fuse e passo na parte que ficou aberta. E está prontinho a minha lembrancinha do Halloween. Mas antes, eu testo para ver se não vai cair nada. Aprovado! Se você adorou o tema desse vídeo, gostou do que eu te mostrei, o que dá para fazer com a ferramenta Fuse, curte aqui. Deixe seus comentários, o que você vai fazer nesse Halloween diferente também. E se você ainda não me segue, aproveita para se inscrever, ok? E a gente se vê na próxima. Até pessoal!